Bom galera, vendo aí os sinistrados, temos aí esse Mustang, esse Ford Mustang, se não me engano é 2014, o cara deu uma batidinha nele na frente, detonou a frente do carro, que vocês podem ver aqui, né, a lateral dele, um pedaço da frente, mas o restante, traseira, e a outra lateral tá o que? Não, Mustang 2012, modelo 2013, Ford Mustang e GT Premium, é um baita, né, é um baita carrão, da Porto Seguro, o cara deu PT ali provavelmente, vamos ver aqui o motor dele, né, não sei quem entende esse, se estragou muito, ou não, o motor dele, né, vamos dar uma segurada aqui, mas é um baita motor, né, não deu pra ver aqui, mas é um carro que, que recuperar as peças, não sei se vale a pena recuperar, mas as peças aí, vale a pena, né, então, esse Mustang, ele tá fechado, não dá pra ver internamente, mas aqui ainda vocês não vão ver, mas ele é, é uma automática, é um carrão, né, um carrão completo, esse de Curitiba, beleza, pessoal, é isso aí, mais um sinistrado aí, mais um carrão sinistrado, indo pra um leilão, então, se gostou, curta, compartilha aí o nosso canal, beleza, um abraço, e até a próxima, não esqueça de dar um joinha aí no nosso vídeo.